O problema é essa abordagem esdrúxula. Uma esdrúxula? É, não existe isso não, o senhor está vindo aqui por causa que um parceiro do senhor, de civis, pediu pro senhor vir aqui porque eu não fui fazer a corrida dele, não. Cabo, o senhor falou que não, Cabo, Cabo. Não. Cabo, não existe isso não, Cabo. Então eu vou ligar na cena de uma vez aqui, agora eu vou falar então que... Ah, pelo amor de Deus, Cabo. Cabo, não existe. Não, não, não. Não tem transparência. Tá devido? Não, não é camarada de ponte, já. É sim, porque ele me ameaçou no aplicativo e falou assim, ainda tirei foto de mim. Você já me ameaçou? Me ameaçou, falou assim, vou te mandar viatura. Não, não sou com a doença. Não sou com a doença, não sou com a doença. Diego, é a versão dele, é a versão sua. Aham, agora eu nunca vi isso. O cara, só porque é policial, ligou no 190 falando que o motorista não quis fazer a corrida dele e que ele ia mandar viatura no posto onde eu estava abastecendo. Aí, Diego, você sabe o que você vai fazer, Diego? Você está assim, vai ficar, você fica com processos contra ele, que é... Agora, cadê os dados dele? Vai estar na corrente que eu vou te passar um número. Então, se eu não passo um número, depois eu vou anotar. Vai ter transparência, o diretor te cadê, não? Nunca vi isso. Primeira vez. Primeira vez. Primeira vez. Primeira vez, viu? Agora, você fica agitado aí. Ah, nós que fica agitado, moço. Como é que você já viu uma situação dessa, Cabo? Cabo, vamos começar, vamos começar, vamos começar. O senhor chegou aqui, perguntou quem era. Na manhã, alguém chegou aqui já tocando o terror? A forma que o senhor chegou e me perguntou quem era. A gente está te tratando bem? Não, me tratando bem, o senhor está. Agora é o seguinte, eu estou indagando o senhor o motivo da boletim civil por o cara ter chamado o aplicativo. Ei, gente, deixa eu te explicar, deixa eu te explicar. Ele fez a chamada no 190 falando que eu estava no posto. Então, o senhor não fez a comida dele? Isso! Isso! Aí, sabe o que vai acontecer? Nós vamos colocar na versão dele. Na versão sua, o que você acabou de falar? Acabei de falar aqui, quem falou comigo? Eu te agassou. Agassou? Vai estar no começo? Não, pronto. Ó, vou pegar seus dados. Pode fazer. Aqui é o número do seu moradinho. Pronto. Você se sentiu prejudicado em alguma coisa? Pode sentir, mano. Sentiu o dia? Acabou. Acabou. Pode fazer. Agora alguém chegou aqui que você achou? Pode fazer. Alguém chegou aqui desrespeitando? Não, não, não. Pode fazer. Agora tem mais alguma dúvida? Eu estranhei a abordagem. Você tem mais alguma dúvida? Eu nunca vi isso na minha vida. Você tem mais alguma dúvida? Eu tenho 31 anos, tive 12 anos de militar. Você tem mais alguma dúvida? Nunca vi esse tipo de abordagem. Mas você tem mais alguma dúvida? Não, dúvida não tem não. Agora eu estou querendo me resguardar. Eu quero as informações. Você tem que fazer isso. Então, a pessoa que ligou vai estar o nome, o endereço, tudo certinho. Assim como vai ter o seu. Você me passa o número do branché agora? Vou passar agora. Tranquilo. Então pode realizar o procedimento. Então. Eu estou descreendendo.